Fala, corredores! E se eu disser pra você que corredores canadenses tiraram três lições de Messi, um jogador em futebol, para a corrida? Vamos saber disso daí. Eu sou o Danás Carvalho e você está no Ia Corrida. Vou começar falando pra você que aqui tem um vídeo mostrando os jogadores mais rápidos dessa Copa do Mundo e eu já te pergunto se você acha que o Messi está entre eles ou não, mas eu vou deixar lá no final do vídeo também. E agora vamos falar da conclusão dos canadenses sobre a corrida de Messi. É interessante perceber que o futebol não é um esporte deles e eles têm que explicar na matéria que é um esporte muito conhecido, muito popular pelo resto do mundo e eles explicam como a gente não sabe muito do que rolou não, mas disseram que tivemos um dos melhores jogos de todos os tempos na final da Copa do Mundo e que o Messi arrebentou. E foram analisar então a corrida dele e chegaram a três conclusões. Mas antes de chegar a essas três conclusões, você podia se inscrever no canal, compartilhar entre os amigos, dar o like, fazer aquele protocolo pro canal poder crescer e a gente continuar trazendo informação do mundo da corrida como essa. Nem que seja curiosidade. A matéria também começa mostrando que Messi, quando criança, foi diagnosticado com problemas no hormônio do crescimento e ele teve que fazer ali um tratamento que era muito caro quando estava ainda na Argentina, somente na Espanha que ele começa esse tratamento e ele chegou a 1,70m. Logo, ele costuma ser um dos jogadores mais baixos em campo e mesmo assim pode alcançar uma grande velocidade. Eles também ressaltam uma própria frase do Messi que diz que ele se tornou uma sensação da noite para o dia no futebol depois de 17 anos, 114 dias, no qual ele chegava antes de todo mundo e saía depois de todo mundo treinando. Mas vamos lá para as três lições que aprenderam com a corrida de Messi durante essa Copa do Mundo. A primeira de todas tem a ver com esses 17 anos até que ele se tornasse a sensação que é a consistência. O Lionel Messi é muito consistente no passar dos anos em seus treinamentos. E a gente sempre ouve falar que para correr a consistência é importante, não é verdade? A segunda é que Messi domina a arte de correr lentamente, poupando energia para ter a explosão na hora que ele realmente precisa. Números da própria FIFA, ele por 85% do tempo, ele está ou parado ou caminhando a no máximo 7km por hora e aí na hora que precisa o nosso pequeno gigante explode e é difícil segurar o rapaz, por mais que você seja maior do que ele. E a terceira é resiliência e garra mental. Não tinha em um primeiro momento o perfil de quem deveria ser um grande esportista. Pois é, meus amigos, a gente aprende com outros esportes, inclusive se você tiver nesse sábado em São Paulo e quiser fazer 14km com a gente, dá uma olhada nas imagens aí e vem com a gente. E lá no final você vai ter o link para os jogadores mais rápidos da Copa, assim como os ex-jogadores Robin e Kaká e suas maduras. E lá no final você vai ter o link para os jogadores mais rápidos da Copa, . . . . . . Música 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 Música